Aê, quem disse que homem não chora? Até Jesus chorou Aê, magrão, por isso que desde menor eu vou que vou tacando marcha Muita luz, prosperidade, igualdade e fé Que eu sei que minha hora vai chegar Eu vou que vou tacando marcha na minha caminhada Lá na favela eu sou inspiração pras molecada Eu já falei pra minha coroa não se preocupar Que pra ela vou dar uma bomba lá no Oruan Vários que desacreditou, hoje quer vincular Mas não tava lá quando o pão na minha mesa faltou Mesmo passando fome eu não pensei em me jogar Eu ando protegido por onde eu vou A luz de Deus vem sempre pra iluminar Nada me faltará, o Senhor é meu pastor Sei que eu não posso parar jamais Eu vou buscar me amelhorar Com versatilidade Sei que eu não posso parar jamais Eu vou buscar me amelhorar A versatilidade vai fazer nós conquistar Eu vou buscar me amelhorar Éimo 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 Éimo